Alegre se canta, nem sobe triste se chora. Alegre se canta, nem sobe triste se chora, nem sobe triste se chora. Alegre se canta, nem sobe triste se chora, nem sobe triste se chora. Diana deve chorar, Diana deve sorrir. Tu és filho que és a cantar, Diana tu vais ouvir. E os olhos requerem, três olhos dos corações. São dias, boas palavras requerem boas ações. Viana, tu vais ouvir. Tuas filhas a cantar, e enquanto as filhas cantam, Viana deve chorar. Viana deve chorar. Viana deve sorrir. Tu és filhas a cantar, Viana, tu vais ouvir. Viana deve sorrir. Viana deve sorrir. Viana deve sorrir. Obrigado.